Pesquisadores da Unesp descobriram que uma substância do veneno da cobra jararacuçu, encontrada em alguns estados brasileiros, se mostrou eficaz para prevenir o avanço da Covid-19. Ela é a segunda maior serpente peçonhenta do Brasil, podendo chegar a dois metros de comprimento. A jararacuçu, comum na Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é a cobra que mais pica seres humanos no país. É responsável por 90% dos envenenamentos. É desse veneno que vem uma nova esperança de um remédio para a Covid-19. Uma proteína dele se mostrou capaz de inibir a reprodução do novo coronavírus nas células. Cientistas do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, no interior de São Paulo, desenvolveram uma molécula sintética de parte dessa proteína, chamada de peptídeo. Ela foi aplicada em células de macaco, cultivadas em laboratório. Depois, infectaram as células com o novo coronavírus. Os resultados mostram que a capacidade do vírus se reproduzir caiu 75%. Qualquer composto que ajudar a diminuir a multiplicação do vírus no nosso organismo é muito bem aceito. Por quê? Permite que o nosso organismo possa utilizar seu sistema imune para combater o restante dos vírus resistentes. Então, esse 75% aí seria um número interessante para um fármaco antiviral. O peptídeo do veneno da cobra inibe uma enzima do SARS-CoV-2, que é encontrada em todas as variantes descobertas até agora. O próximo passo é avaliar a eficiência de outras dosagens da molécula. Os cientistas querem analisar também a reação das células, se elas fossem infectadas primeiro com o novo coronavírus, para depois receber o peptídeo. A gente também vai ver se, além do efeito protetivo que foi obtido nessa molécula, o peptídeo protege a célula da infecção viral, se a gente consegue atacar o vírus, ser um efeito virucida. Os primeiros resultados foram publicados na revista científica Molecules. O estudo é promissor e ainda precisa ser testado em humanos. É importante lembrar que o veneno da Jararacuçu sozinho não tem eficácia alguma contra a Covid. Então, se uma aparecer, é melhor sair de perto. O veneno é extremamente tóxico, pode causar hemorragia e morte da pessoa. Se uma aparecer na frente, então? Eu sou o primeiro a sair correndo.